E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje vamos fazer mais um unboxing Dessa vez, recebemos esse materialzinho aqui Vamos abrir Livrar pensamento coletivo Material aqui, vamos ver o que se trata Aqui, estamos com o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros Bem bacana O livro do Criador E o lançamento deles agora, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros Adendum Depois vamos tirar do plástico aqui E mostrar o que seja Pronto, tiramos aqui do plástico E vamos ver o que é Primeiro vamos começar aqui pelo Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros Ele basicamente é um retroclone também De T&D Mas assim, ele é mais simples Eu já li o PDF dele Normalmente eu compro PDF e livro físico Eu recebi o PDF e já li Ele parece muito com o DCC O Dungeon Crawl Classics Que a gente tem vídeo aqui no canal Só que muito mais simples Muito mais fácil de jogar Certo? Tem muitas regras bacanas, super legais Que dá para você utilizar Junto com o Dungeon Crawl Classics E até mesmo no Dragon também E ou com D&D Ou com Tormenta Outro jogo que você queira O visual bem Acho massa de ilustrações Tudo muito bonito Tudo preto e branco Eu gosto desse estilo O livro não é muito grande O livro é pequenininho E o RPG é bem simples De jogar Aqui temos o livro do criador Certo? Aqui o livro do criador São tabelas Para criação de coisas Cidades Encontros Mais diversas coisas Que você possa imaginar São tabelas que você rola Durante a partida Ou na preparação da partida Para você Colocar no seu jogo É bem interessante É bem útil Na realidade Você montar uma partida Ou já gerando coisas Ao longo do jogo Conforme a sua necessidade Já o adendo Também segue a mesma linha Tudo capa mole Cartonada Certo? É tudo muito simples Não é nada Tanto é que o preço deles É bem barato Depois eu vou colocar aqui Nas informações O preço deles E os links lá embaixo Na descrição do vídeo Para você adquirir também Certo? O adendo Ele Traz regras opcionais Para o jogo básico Ou seja O livro é bem grande Assim Com muita regra opcional Da mesma maneira Dá para você colocar muita coisa No seu O Dragon Na sua partida O Dragon No D&D Tormenta Enfim Um jogo D20 que você utilizar Eu acho muito Mais simples que o DCC Mais fácil de você trabalhar Que o DCC Embora que o DCC tenha mais opções De fato Mas aqui as opções São muito boas também E mais simples Trabalho fora Que é bem mais barato Certo? E o legal É que o jogo é lançado pela pensamento coletivo aqui no Brasil E Old School Publishing nos Estados Unidos Mas o jogo é feito, escrito por um brasileiro O Diogo Nogueira Certo? Tanto o básico Quanto os demais suplementos Mais para frente a gente vai fazer um vídeo De resenha Bem mais aprofundado Sobre eles Mas Inicialmente De cara Do que eu já li Do que o material que eu peguei agora Abri agora Como é É muito bom É barato E compensa muito adquirir Certo? No mais pessoal Muito obrigado por acompanhar até aqui Nos sigam nas redes sociais Que estão passando aqui E não deixem de curtir o vídeo Seguir o canal Compartilhar com os amigos E clicar na sineta também Para receber as notificações Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau